E aí, captação de recursos? É apenas técnica ou eu preciso de política também? Será que tecnicamente eu consigo me destacar na captação de recursos? Será que tecnicamente eu consigo buscar recursos para o meu município? Será que tecnicamente uma Câmara Municipal com apoio técnico ou uma Prefeitura com uma consultoria ou uma assessoria técnica ela consegue buscar recursos? Ou eu preciso necessariamente para todo tipo de captação de ter o apoio político? Essa pergunta é interessante, né? Será que apenas conhecendo das leis, das normas, sabendo as estratégias, onde buscar os recursos eu consigo mudar a vida da população da minha região, da minha cidade? Eu consigo captar recursos que irão ser destinados para ações e serviços que irão atender as necessidades da população? Ou eu preciso também, para isso, de ter o apoio político? Eu queria falar sobre isso, eu quero falar sobre isso nessa live aqui agora, que vai ficar gravado. Essa é uma pergunta que me fazem muito, muito mesmo. Eu preciso de ter um político? Eu preciso de um deputado, de um parlamentar? O que eu faço, Márcio? Me ajuda. E aí, meu amigo? Grande Márcio Nery, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Só ajustando aqui os detalhes para a gente falar, tá? Beleza. Vamos fazer uma live aqui de última hora, quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí, meu chefe. Muitas pessoas me perguntam assim, Márcio, eu sou prefeito aqui e o meu município é pequeno, não tem nem mil habitantes. Será que eu consigo captar recursos para o meu município? Eu sou um vereador, será que eu consigo, como vereador, buscar recursos para o meu município? Eu tenho um trabalho social aqui, mas eu não tenho envolvimento político. Será que eu consigo, com esse trabalho social, buscar recursos aqui para o pessoal que eu trabalho? Essa pergunta é muito recorrente, né? Eu consigo captar recursos para o político? É possível? Sim, é possível. Totalmente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Márcio, bom dia. Bom dia, Patrícia. Patrícia falando aí de Santa Catarina, o Eugêniano falando do Ceará e eu estou falando aqui de São Paulo. Esse aqui é o grupo Capta Brasil. E aí, pessoal, o que vocês acham desse tema aí? Eu escrevi aqui, ó. Capitação de recursos é somente técnica ou precisa de política? Técnica. Técnica. A política, ela pode vir para facilitar, mas a base, a base é 100% técnica. Porque, embora seja política, se não tiver técnica, não viabiliza, né? Mas a base é técnica. O que tu acha, Patrícia? Eu concordo com o Eugêniano porque a gente está muito apegado nessa questão da ajuda política. A gente está muito apegado, ou culturalmente apegado, ou porque era a única ideia que a gente vinha recebendo, que apenas com a ajuda política a gente poderia conquistar e melhorar as condições dos projetos nas nossas cidades, nas prefeituras, tanto que eu não tinha conhecimento de tanta expansão e poder que tinha a questão de buscar recursos através de inúmeras outras maneiras, não só da ajuda parlamentar ou nesse sentido. Sim, e o legal, ela dá um pouco mais de trabalho, né, Patrícia? E o nosso grande monge Márcio Neri, o nosso mentor, o nosso líder maior, né? Ele não gosta, não, pessoal, os que estão ao vivo. Aproveitar e mandar aqui um abraço aí para a Kaline Vieira. A Kaline Márcio Neri é presidente do Instituto aqui na Calcaia, é amiga nossa do terceiro setor. Mandando aqui um abraço para ela, que ele entrou rapidamente aí, né? O Luiz Lisboa, amigo nosso também, certo? Mas assim, é mais trabalhoso, é mais trabalhoso, mas a gente consegue, digamos que, abranger uma área bem maior, né, Márcio? Mas é possível sim através do técnico, né? A pergunta que eu faço para vocês dois, meus amigos, começar com as damas, a Patrícia. Quando que virou essa chave? Quando que você começou a entender que, peraí, para a minha cidade ter ruas, calçadas, para que as escolas possam ofertar uma educação melhor, práticas esportivas, para que a quadra, o campo de futebol esteja adequado para a prática esportiva, ou seja, para qualquer tipo de ação que envolva obras, equipamento ou custeio de atividades. Para que isso aconteça na minha realidade aqui, na minha comunidade, eu não necessariamente preciso de políticos, eu posso fazer isso de forma técnica. Quando que isso mudou para vocês? Começa aí, Patrícia. Sem áudio, Patrícia. Desculpa, desculpa. A questão de ter esse contato com a captação de recursos veio muito quando, né, da criação do nosso grupo aqui, fortalecendo, né, os primeiros ideais, que é o Capta Brasil. E através do março, né, que o Eugênio colocou, o nosso mentor iniciava aí da captação. A gente pode perceber, né, principalmente eu, por estar em município pequeno, de que essa ajuda, teoricamente, esse repasse financeiro, né, para os municípios, poderia ser feita de outras maneiras. Não só apenas, de certa forma, indo à Brasília, indo ao governo estadual, né, buscando os parlamentares. Porque a gente tem instituições muito fortes dentro do município, né, quando a gente volta a falar na questão de lei, esse tipo de esporte e cultura, a gente tem pouco conhecimento de algumas empresas localizadas no nosso município ou na região, que prestam já, né, fazem esse repasse, ajudando e contribuindo a essas leis. E a gente não tem esse conhecimento, ou nunca buscou, ou não visualizou, de certa forma, que seria possível adentrar nesse mundo, né, fazer um projeto vinculado à questão cultural, à questão esportiva. Enfim, a gente sabe que agora as festas de final de ano vêm, algumas prefeituras, elas fazem todo aquele evento de festividade, de fogos e tudo mais, e não buscam recursos para esse tipo de evento, que, querendo ou não, é um evento cultural, né, fortemente marcado. A questão, que eu já tratei em outros momentos também, a questão da decoração natalina. A gente espera muito a questão visual de eventos e projetos voltados à questão asfalto, questão ampliação da rede do sistema básico de saúde. Muito voltada à questão do parlamentar de segurança de repasse. Mas a gente sabe que se o município tem esse ideal, se o município tem essa vontade, poderia ter outras maneiras, né, de fazer o projeto, buscar algumas outras formas para conquistar, além disso, muitas outras situações, né, que envolvessem a cultura, envolvessem o esporte, intensificassem ainda muito mais, o que o município tem de potencial, muitas vezes, questão turística também. Então, esse contato veio, principalmente para mim, muito forte, através do Capta Brasil, do nosso grupo, e se ampliou através disso. Para você, meu amigo Eugeniano. Eu já caminhava nessa seara da captação de recursos, mas ela foi aquela mascarada, né, somente via emenda individual, via parlamentar, era o que se ouvia. E aí, sempre aquela disputa, aquela história toda, né? E então, eu sempre me questionava, pô, será que tem outro meio? Mas aí você fica tão limitado com aquele modelo, que você acha que só tem ele, né? E aí, através do nosso amigo Jalsen, conheci Márcio Nery, conheci o Instituto Smart Citizen, né? E aí, começou a abrir os horizontes. Porque você ouvir falar de algo é legal, mas quando você começa a conviver, e começa a estudar, e começa a trocar ideias, aí você vê a realidade do que pode acontecer, né? Então, assim, através da Servitec, né, e através do Márcio, foi que eu comecei a vislumbrar essas outras oportunidades, né? Mais trabalhosas, com mais empenho e dedicação que temos que ter. Nós temos que ter mais energia por conta da linha do tempo que ela acontece, certo? Mas ela é, pra mim, a maior oportunidade, né? É a maior oportunidade, porque quando a gente trata de emendas individuais, ela tem um limite parlamentar. E quando você pega o município, como foi a reunião de hoje de manhã, né, Márcio? Para os que estão nos ouvindo, aí, um abraço pro nosso amigo Maírton, lá de Hélio Taba, meu primo. Forte abraço, viu, querido? O que é que acontece? Como foi a reunião de hoje com aquele município lá que Denilson trouxe, quer dizer, foi um show. O cara queria ver uma oportunidade e finalizou em quatro. Só um diagnóstico rápido que você viu e ali tudo captações totalmente fora do eixo de emenda parlamentar individual, né? Então, assim, quando a gente pega a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, através dos recursos do Ministério da... Eu achei maravilhoso, Márcio, aquele número que você mostrou, da inconsistência bancária lá, a partir do recurso do Ministério das Mulheres e dos Direitos Cidadãos, né? Quer dizer, o município perdendo o recurso, deixando de levar benefício para as pessoas, porque lá atrás ele não fez a tarefa de casa, né? Exato. Sim, isso foi muito bom, meu irmão. Então, assim, eu vejo que essa é a melhor solução para o município. Agora, o que é que se precisa, né? De planejamento. Enquanto emenda individual, tu tem até cinco meses, seis meses para estar acreditado no município, às vezes uma emenda que a gente fala, uma captação do nosso modelo, às vezes é de um ano para o outro, né, Márcio? E aí os municípios precisam apenas se organizar e terem definido também como estratégia esse modelo de captação. Aí eles vão conseguir trabalhar todas as secretarias, todas as pastas, vão sair daquele orçamento individual que é limitado. Aqui no nosso estado, o Ceará, existem municípios que um orçamento desse é só para deixar vivo o cabide de emprego ali. Ação, recurso para prover uma ação, não tem, não tem, entendeu, Márcio? Então, assim, a minha experiência com esse outro modelo de captação é muito boa. Eu estou muito satisfeito, a gente vem encerrando 2022 aí com muito estudo, um ano de conhecimento e então eu pretendo que a gente venha em 2023 seja um ano de aliança e de servir, né, para que a gente possa efetivamente agora colher frutos, né, expandir esse negócio para os municípios e ajudar de qualquer forma, de forma indireta, o benefício às pessoas, né, Márcio? Gente, ó, eu tenho uma longa estrada aí de 25 anos que eu trabalho com isso, eu sempre falo, 25 anos que eu trabalho nessa estrada e eu vi vários prefeitos, vários passaram por mim, vários, eu conheci vários, vi várias gestões de perto e eu sempre vi esse lado sofrido que era qual? O cara tem que buscar um parlamentar, eu preciso de um deputado e todo apoio político requer exigências, né, eu te ajudo e tu me ajuda, sempre tem isso, eu te ajudo, me ajuda, me ajuda a te ajudar, não é isso? É a política, faz parte da política, é isso, eu vou te ajudar, mas também eu quero um apoio, quando tiver eleição eu também, eu preciso ser reeleito, eu preciso de votos. E aí, de tanto acompanhar isso durante esses anos todos, eu comecei a pensar em um certo momento da minha vida, que eu não lembro qual agora, não recordo, eu cheguei a pensar, cara, será que não tem outra forma, não, de buscar dinheiro? Tem que ser essa só? Será que a única maneira é ter que ir à Brasília, passar de gabinete em gabinete, pedir um apoio e sair de lá com 100 mil, 200 mil, e dou graças a Deus, meu Deus, meu povo vai ser atendido? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, ó, agora, hoje é dia 27 de dezembro de 2022, são 10 horas e 48 minutos, a Lei de Incentivo à Cultura do Imposto de Renda, está dizendo aqui, atualizada, só o Estado de São Paulo, vou pegar aqui como exemplo, 849 projetos aprovados, só o Estado de São Paulo, quem pode apresentar projeto aqui na Lei de Incentivo à Cultura do Imposto de Renda? CPF, CNPJ com fins lucrativos, sem fins lucrativos e toda entidade pública e de ensino de tudo, qualquer esfera, municipal, estadual, federal, 849 projetos, que totalizam 559 milhões, parece ser muito, né? 559 milhões. Sabe qual é o teto para essa lei todo ano aqui, só em São Paulo? 8 bilhões. Caramba! 8 bi! 8 bi! Quer dizer, então foi aprovado o quanto? 559 milhões. Se a gente for transformar em percentual, olha o tamanho, né? É, com relação aos 8 bi, fica alto, mais ou menos, o quê? 7%? 7%? Isso. Exatamente. Uns 6 a 7%, exatamente. Do potencial total. É irrisório, né? Foi utilizado 7%. Então, a conta de padaria é arredondando para mais, né? 7%, vamos arredondar. Foi utilizado 7% dos 100% que os caras têm disponível todo ano, só para a cultura. Essa lei do incentivo à cultura é tanta coisa que pode ser executada com esse dinheiro que a gente for falar aqui, já passou o dia todo de falando. E as prefeituras e governos estaduais podem buscar esse dinheiro. Olha que interessante, pessoal. Já pensou em você construir um centro cultural, construir um cinema? Sabia que tem muitas cidades do interior que não tem shopping, né? Não tem cinema. Aí você constrói um cinema, população, né? Um centro de convenções, construir uma concha acústica, um espaço cultural. Tanta coisa dá para ser feita de obras, equipamentos, não é isso? E esse tipo de adaptação aqui é um único exemplo, dentre tantos, que eu não preciso de apoio político. É só técnico, não é isso? E não causaria uma mudança gigantesca na população, você buscar um recurso desse? É isso, meus amigos. Um impacto gigantesco. Um impacto gigantesco, né? É isso. Então, essa pergunta me fazem muito. Mas, se eu preciso de políticos para buscar recursos? Não necessariamente. Os políticos são importantes? São. São importantes. Que nem o Eugeniano falou. Tem a emenda individual, tem a emenda de bancada, tem a emenda de comissão, tem a emenda de relatoria. Tem vários tipos de recursos que um político pode ajudar no seu município, ou qualquer município do Brasil, dependendo do político. Mas eu posso captar tanto recurso sem depender de político, que a maior parte das prefeituras não sabem. Esse é o diferencial do Capta Brasil. Nessa reunião de hoje, com esse município lá de Pernambuco, a gente mostrou para eles. Os caras receberam 16 milhões para custear a saúde em 2021, e um município com a metade da população deles recebeu 84 milhões. E para tu aumentar esse reparto, não precisa de político. É só gestão. É técnica. É trabalho, né, meu irmão? É trabalho sério, né? Aí eu faço a pergunta para você. Hã? A questão do potencial que cada uma das prefeituras tem, elas nem têm conhecimento do potencial de busca de recursos. Na saúde, no diagnóstico, entra nessa parte, né? É, Patrícia. Eles desconhecem esse potencial, mas só por um motivo. É porque chegam a ser incompetentes na área da gestão. Não existe outro termo, sabe? Então, assim, se eu assumo uma missão de gerir um município, qual é o legado que eu vou deixar para as pessoas? O que é que eu vou melhorar na vida daquelas milhares de famílias? Não, o cara assume o município, a prefeitura é minha. Ele quer fazer o arroz com feijão, porque o arroz com feijão já está bom para a barriga dele. Agora, vamos trabalhar? Eu quero crescer. Eu quero evoluir o município. Eu quero gerar emprego e renda. Eu quero capacitar as pessoas. Eu quero trazer conhecimento. Eu quero melhorar a cultura. Eu quero desenvolver o esporte para poder tirar a pivertada da droga. Eu quero melhorar o esporte para quando chegar lá na terceira idade eles terem uma qualidade de vida melhor. E aí? É trabalho. É trabalho. Agora, nós aqui do Grupo Capta Brasil, nós temos a solução para levar para cada pasta, não é isso, Márcio? Do município, vamos lá. Nós temos a pasta de infraestrutura. Tem projeto para a gente captar, Márcio? Sim, muito. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a pasta do esporte. Dá para captar sem ser, por emenda pessoal, o esporte? A saúde, Márcio. Vamos dar exemplos? Meu amigo, vamos lá. Vamos dar exemplos. Tu falou infraestrutura. Deixa eu... O Danilo se entrou, mas não está. Deixa eu dar oportunidade para outros integrantes aqui do Grupo Danilo. Depois tu entra de novo. Deixa eu colocar aqui. A Juliane mandou o convite. Cadê? Manda de novo, Juliane. Mandou. Deixa eu adicionar aqui. O Danilo se entrou e ficou com a tela fechada. Vamos adicionar. Vamos lá. Uma pessoa que escreveu, o Ismael, ninguém assume o município para fazer diferente, a não ser por si próprio. De fato, é aquela questão, pessoal, meus amigos. Eu não sou o gestor. Eu estou como gestor. Eu não sou nada. Eu estou naquela função, naquele cargo. Eu coloquei a Juliane e não sei por que não entrou. Pede de novo, Juliane. Estranho. Tá. Aí, olha só. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que construir uma usina solar. E essa usina vai gerar energia. E essa energia gerada pela usina vai ser destinada para abater as contas de energia de idosos de todo o município. Então, onde tiver um idoso, que a conta de energia esteja no CPF do idoso, ele vai receber os créditos de geração daquela energia na conta dele. Dependendo do quanto essa usina gere, dependendo da quantidade de idosos que tem no meu município, eu posso zerar a conta de todo mundo. Já pensaram nisso? É. Um outro... Nesse teu raciocínio, o município implanta as suas usinas. Ele abastece todos os prédios públicos. Ele vai gerar uma economia por fundo geral. Eu posso pegar esse fundo geral e aplicar também, digamos que, para os idosos de outra forma? De outra forma. Só que nessa forma aí, que tu citou, foi interessante. Nós falamos duas coisas para chegar no mesmo objetivo. Mas de forma diferente. A primeira, eu disse, uma usina que vai gerar energia e os créditos vão ser destinados aos idosos. A segunda, tu disse, uma usina que vai gerar energia e o crédito dela vai ser destinado a toda a rede municipal. Onde tiver um prédio público municipal, vai ser abatido e aí vai sobrar dinheiro. Não é isso? Isso. Sim. Sim. E também uma parte dessa energia eu posso destinar para os idosos. Sim. Se sobrar também créditos. Não é isso? Sim. A primeira que eu falei, que ela vai ser feita para gerar créditos aos idosos, eu posso fazer isso aqui através do fundo do idoso, que é uma lei de incentivo. O dinheiro vem das empresas. Empresas é 1% do imposto de renda e das pessoas físicas. A maior parte dos municípios do Brasil não utilizam essa estratégia. E quando utilizam, utilizam para projetos relacionados a asilo, casalar, locais onde tem idosos. Para atender, sim, que é muito importante, com infraestrutura, com equipamento, com mobiliário. Ok. Mas será que não seria interessante também eu fazer uma captação? E eu estou falando de imposto de renda. Eu não preciso me ater às pessoas físicas e empresas do meu município. Exemplo, o município do Amazonas, do interior do Amazonas, cria o fundo do idoso, busca recursos para esse fundo de empresas e pessoas físicas do Brasil inteiro. Não é só da cidade do Amazonas, não, ou do estado do Amazonas, não. Entendeu? Entendi. Então, digamos que lá, esse município consiga 10 milhões de empresas do Brasil inteiro para aportar nesse fundo do idoso, lá nessa cidade do Amazonas. Esses 10 milhões, ele constrói a usina só lá. A usina vai gerar energia. Os créditos dessa geração de energia vai ser destinado para os idosos que moram naquela cidade. E aí vai eliminar toda a conta dos idosos. Eliminando a conta de energia dos idosos e sobrando créditos, eles podem ser utilizados por até 5 anos, os créditos excedentes. Inclusive, eu posso usar esse excedente para bater a conta de energia da própria prefeitura. E se você faz isso através de lei, meus amigos. O teu outro exemplo que tu falou em construir uma usina para gerar energia para bater da rede municipal, tirando da rede municipal essa despesa que é a conta de energia, é possível. Só que nesse caso, teria que ser através de uma emenda ou uma extra emenda. É diferente. Não através de uma lei de incentivo. Entendeu? Entendi. No meu caso, nesse caso da emenda e extra emenda, eu preciso do apoio político. É possível, mas eu preciso do apoio político, que é a emenda e extra emenda. No outro caso, que é do fundo do idoso, é só lei de incentivo. Eu não preciso de político, não. Eu não preciso de... Márcio, essa... E assim, agora tu imagina o impacto que a gente vê. Vamos lá. Primeiro, o impacto ambiental, né? Positivo. Aí você vem para o impacto social. Quer dizer, normalmente hoje, na maior parte do Nordeste, a gente vê que essas pessoas que estão habilitadas no fundo do idoso, que eu vou chamar dessa forma, certo? Eles também estão arcando ali com várias pessoas dentro de casa. Quer dizer, se a gente consegue gerar um benefício desse, gente, nós estamos falando aí de uma economia de aproximadamente 150 a 200 reais, no mínimo, por mês, que vai sobrar no bolso deles, né? Então, Márcio, isso é um trabalho maravilhoso, Márcio. Rapaz, vamos desenvolver esse projeto aí, viu, Márcio? Vamos fazer isso daí, Márcio. Vamos, ele faz parte do catálogo lá do Capitão Brasil. Até coloquei o Plínio à frente dele. Ó, a Juliane colocou o convite, mas eu não sei por que o Instagram hoje não está aceitando quatro pessoas, só três. Não sei o que aconteceu. Aí, olha só, vamos ver o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. Quem é a base da sociedade, não são as famílias, a base da sociedade? Quem que sustenta as famílias, gente? Pode ser até do ponto de vista financeiro, mas psicológico, quem é na maioria? Os avós, é o vovô e a vovó, meu amigo. Que muitas das vezes, ele não banca financeiramente ninguém, muitas das vezes, mas em muitos casos, banca sim. Avôs e avós pagam faculdade dos netos, ajudam os filhos ainda. Isso faz parte, isso é a nossa cultura brasileira. O avô e a avó é o pilar de tudo. Eles são a base e eles sustentam muito os netos e filhos e por aí vai. Se eu consigo ajudar esse público, se eu consigo tirar desse público uma pequena despesa, como, por exemplo, a conta de energia, é como tu falou, Eugeniano. Eu vou estar ajudando em contrapartida todo mundo, porque eles fazem parte da base. E querendo, né, Márcio, só pontuando, a questão da qualidade de vida deles também, né? Muitos idosos não têm condições de botar um climatizador na casa, porque a conta de luz não convém para eles. Então, a qualidade de vida deles estão ali sofrendo, muitas vezes tem alguns, né? Porque a questão faixa etária também é longínqua, né? No Brasil, a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais tempo. E quantos idosos estão passando ali dificuldade na questão do calor, sofrendo? E a questão do abatimento da conta de energia já ia qualificar muito a qualidade de vida deles, com certeza, também. Excelente observação, Patrícia. Rapaz, você foi formidável, viu? Ó, quem tá aqui nos assistindo, escreve um... Sem ser participante do CAPTA, tá? Que tá aqui com a gente na live. Escreve o nome de um município e põe o estado. Qual é o município e o estado? Agora, por favor, que eu vou te dizer o que esse fundo do idoso poderia captar. Sem ser do CAPTA. Porque tem o Denilson aqui do CAPTA, Juliane, mas eu queria outra pessoa. E o Instagram não tá deixando eu colocar mais um. Geralmente é quatro pessoas. Mas não tá aí. Então, você que tá no Zatitino, coloca aí a tua cidade e o teu estado. Você digita aí, ó, Paul, digita aí tua cidade e teu estado, pra gente te conhecer e, de repente, bater um papo sobre o teu município. Eu quero dar o número da tua cidade e o teu estado. Escreve aí a tua cidade e o estado, que eu vou te dar o número do fundo do idoso. Quanto que esse fundo poderia fazer e aplicar pra essa finalidade? Nessa lei, também se é possível... Porque tem muitos idosos que participam de grupos de idosos corais, né? Tem muitos idosos que fazem parte já de promoção cultural, de igrejas também tem. Teria como captar também, através desse incentivo do fundo do idoso, pra esse tipo de cultura também, né? Questão de eventos pra eles, que beneficiariam encontros entre eles, enfim, regionais e tal. Na verdade, o fundo do idoso, Patrícia, ele já é aplicado na maioria dos municípios pra essa finalidade aí. O que que eles fazem? Tem que ser criado o fundo do idoso, tem que ser regularizado, é aberta uma conta e aí o fundo do idoso, essa conta vai ser incentivada. As empresas e pessoas físicas, conforme a regra da lei, vão aportar recursos lá. Esses recursos que vão entrar nesse fundo do idoso, eles vão ser administrados por um conselho. É o conselho municipal do idoso. E tem também o estadual. E aí tem o fundo estadual e o fundo municipal. Esse conselho vai determinar o que que vai ser feito com esse dinheiro. Geralmente, eles fazem isso que tu acabou de falar. Eles abrem, por exemplo, editais e as entidades sem fins lucrativos que atuam nessa área do idoso apresentam projetos. Geralmente, projetos voltados ao esporte, à cultura dos idosos, à questão das necessidades da instituição, como a reforma, ampliação, mobiliários e equipamentos. Isso já é feito. Agora, será que a gente não poderia melhorar um pouco isso? Eu vou dar um exemplo. Vou pegar um município aqui aleatório. Vou pegar aqui uma capital. Por exemplo, vou usar aqui a capital. Uma capital do Nordeste. Eu vou usar aqui Natal. Fortaleza. Natal, pronto. Fortaleza. Fortaleza, ela teria... É uma capital do estado do Ceará. Ela tem como potencial, para esse fundo do idoso, todos os anos, 88 milhões. 88 milhões. 88 milhões. O que quer dizer isso, Márcio? São pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil. Aliás, desculpa, perdão. Pessoas físicas e jurídicas que estão no endereço de Fortaleza, endereçadas lá o endereço delas, que fizeram a declaração do imposto de renda, pessoas físicas na declaração completa, e pessoas jurídicas, que são as empresas que tributam pelo lucro real, que têm endereço como Fortaleza, cidade de Fortaleza, têm um potencial de 1% do imposto de renda das pessoas jurídicas, para aportar nesse fundo do idoso. Esse total desse público que eu falei, dá 88 milhões por ano. Então, 88 milhões por ano, essas pessoas poderiam aportar de Fortaleza para o fundo do idoso de Fortaleza. Acontece que essa lei do fundo do idoso é federal. Então, alguém aqui de São Paulo poderia mandar para esse fundo do idoso de Fortaleza. Ou vice-versa. É federal. Não precisa a pessoa morar em Fortaleza para aportar o recurso em Fortaleza. Então, esses 88 milhões é o potencial de quem mora em Fortaleza. Entendeu, Juliano? 88 milhões. A pergunta que eu faço é, desconsiderando o resto do Brasil, vamos desconsiderar. Vamos considerar só a cidade de Fortaleza mesmo, nesse caso. 88 milhões. 88 milhões. Não daria para construir uma usina solar, não? Daria. Ah, baita donos. Gigantista. 88 milhões. Não daria para construir uma parte dele, usar para construir uma usina solar, e uma outra parte destinar para esses editais e atender as entidades que trabalham com idosos em Fortaleza nas necessidades delas. Não daria? Totalmente. Totalmente. Então, vamos ser bem pé no chão. Vamos ser bem pé no chão. Digamos que dos 88 milhões, eles consigam captar desse público-alvo que eu estou desconsiderando o resto do Brasil, 88, digamos que eles consigam captar 40 milhões. Digamos que desses 40 milhões, 50%, menos de 50%. Não, bota 20, bota 20. 20 milhões. Digamos que eles conseguiram 20. Desses 20, digamos que eles peguem 15 milhões disso, um acordo feito pelo Conselho Municipal do Idoso de Fortaleza, 15 milhões disso e destinem para construir uma usina solar. 15 milhões. E os outros 5 milhões, eles vão distribuir entre as entidades do terceiro setor, que atua com idosos, atendendo elas na construção, reforma, ampliação, equipamentos imobiliários, e por aí vai, para melhorar o que elas ofertam de serviço aos idosos. E os 5 milhões, e os outros 15, vai ser destinado para a construção da usina. Isso em 2022. 2023, mais 15 para a usina, mais 5 para as instituições. 2024, mais 15 para a usina, já dá 45 para a usina. Vai chegar um momento que a usina já vai estar tão robusta, e aí essa usina vai estar gerando energia, e os créditos vão ser destinados para onde tiver um CPF na conta de energia que tiver um idoso. E isso é fácil de ser identificado pela própria concessionária de energia. Isso é tranquilo. Através de lei municipal, resolve-se isso tranquilamente. E a concessionária, ela mesma vai identificar, e ela vai passar um relatório disso ao Conselho Municipal do Idoso, que vai acompanhar isso mês a mês. Então, o Márcio Nery, um idoso em Fortaleza, quando ele receber a conta dele, ele vai estar lá dizendo, ó, o senhor foi identificado como idoso, ou então o próprio usuário pode ir lá se cadastrar e dizer que ele é um idoso, ele vai lá e atualiza o cadastro dele e diz, eu sou um idoso, me identifico como idoso, que nem quando hoje você vai se cadastrar, você se identifica como negro, branco, não sei o quê. Aí eu coloco lá, me identifico como idoso, e aí vai ser feita uma consulta para confirmar se é verdadeiro, me identifico como idoso, e aí vai chegar a conta. Sua conta veio R$200, só que dos R$200, R$100 foi abatido de crédito pela lei municipal número tal, por conta da usina que está gerando energia lá. Então o senhor só vai pagar R$100, ou então dependendo da quantidade de idosos em Fortaleza, e desses R$45 milhões em três anos, R$15 milhões cada um, que nem um exemplo que eu dei aqui, e quem não assistiu essa live vai ficar gravada, vai chegar o momento que essa usina vai gerar tanta energia que pela quantidade de idosos em Fortaleza vai zerar e vai sobrar créditos. Pela regra atual, você pode utilizar esses créditos depois. Por quê? Porque tem dias que o sol está a pico, está forte, e tem dias que é chuva. Então tem momentos do ano que é muito sol, tem momentos que é pouco, que é muito sol. E esse crédito vai ser utilizado com o tempo. Só que vai chegar um momento que esse crédito vai estar perto de expirar e não vai dar para ser utilizado. Aí o que a prefeitura pode fazer nessa hora que vai estar escrito na lei lá, que vai ser criada? A prefeitura pode usar esse crédito para ela mesma. E ela pode até colocar uma regra que de 100% do crédito que ela utilizar vai ser convertido na tabela para valores, 50% disso ela pode redestinar para as entidades que trabalham com idosos. Entenderam, pessoal? Entendi. Olha que magnífico. Olha que magnífico. E isso que nós estamos falando aqui é através da lei de incentivo do idoso que não tem participação de político nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É só técnica. E depois buscar as empresas. E eu estou considerando só o pessoal que mora em Fortaleza. Mas qualquer pessoa do Brasil poderia aportar nesse fundo de Fortaleza. Entenderam? Então, por exemplo, tem cidades aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aleatoriamente, a cidade de Palmeira das Missões. Palmeira das Missões fica no Rio Grande do Sul. O potencial para o fundo lá do idoso é 663 mil. Mas é o potencial das pessoas que moram em Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul e das empresas lá. Mas não necessariamente precisa ser as pessoas que moram lá, as empresas lá, como vocês já entenderam. É qualquer lugar do Brasil. Então, na verdade, esse fundo aqui poderia arrecadar dois milhões de reais. Dependendo do trabalho que ele faça de quê? De marketing, de publicidade. Divulgando o fundo municipal. E nós queremos ajudar os idosos daqui a construir uma usina e não sei o quê. E a ideia da usina é só uma das ideias dentre tantas ideias que esse dinheiro pode ser feito, esse dinheiro. Só que é uma ideia fantástica porque é uma forma de eu reduzir a despesa do idoso. Quem são, o vovô e a vovó, é a base das famílias. Existem outras ideias que podem ser aplicadas. Essa é só uma. E querendo ou não, produzindo o gasto ali, o idoso vai gastar em outra situação dentro do município. Ganha, ganha, ganha. Sim. É, nesse sentido. Quer dizer, se ele economizou com energia, aí eu vou pegar o teu exemplo, Patrícia. Ele vai poder comprar um ar-condicionado porque ele tem algum problema de saúde ou quer conforto. Pode comprar uma televisão, mudar a mobília, porque nós estamos falando de 200 reais de economia, no mínimo, no mínimo. Então, vai circular esse dinheiro de outra forma. Vai estar girando a economia em outro segmento. Aí, seguindo o exemplo, se eu conseguir fazer o meu fundo que tem um potencial de 88 milhões, que é o de Fortaleza, do exemplo, e eu conseguir fazer com que ele receba 20 milhões por ano e 15 milhões eu estou usando para a usina de energia, vai chegar um momento que essa usina vai superar os 100%. Não é verdade? Quando chegar aquele momento, eu não preciso mais aportar recursos na usina. E aí, vai me sobrar os 15 milhões. Uma parte dele, eu vou destinar para dar manutenção na usina, porque ela precisa de manutenção, mas é uma parte pequena desses 15 milhões. E o restante, Márcio, aí eu vou desenvolver outros projetos. Márcio, a gente conversando aqui me veio uma pergunta aqui aos amigos que estão assistindo ou os que irão assistir futuramente, já que essa live vai ficar aqui gravada e arquivada. Vamos imaginar que um determinado município, vamos supor, Calcaia, que é vizinha da Fortaleza, ela não tenha essa réplica da lei federal, a lei municipal aqui no município, tá? Então, como é que poderíamos proceder? Será que a gente poderia juntar o pessoal do terceiro setor e reivindicar? Ou não precisaria? Ou teria que se fundar o conselho? Só para que as pessoas entendam melhor como é que nós poderíamos aplicar e a gente até dar uma assessoria também nesse momento, nessa fase inicial, Márcio. É possível? Como é que a gente poderia ajudar, poder dar essa assessoria para as pessoas? Por aquilo que pareça, Calcaia, ele está com o fundo do idoso ativo e regularizado. Tem como saber? Mas tem. Existe uma plataforma do governo federal que ela mostra todos os fundos do idoso que estão ativos e regularizados. Ele está regularizado, Calcaia. Entendi. Calcaia, aí no Ceará, tem um potencial para o fundo do idoso de 1 milhão e 800 mil. Ou seja, de pessoas físicas e jurídicas que moram em Calcaia. Está ok, Patrícia? Está tranquilo. De pessoas físicas e jurídicas que moram em Calcaia. 1 milhão e 800 mil. Só que aquilo que eu te falei é o potencial de Calcaia. Acontece... Deixa eu aceitar aqui a Juliane que tinha pedido primeiro. Acontece que é o potencial de quem mora em Calcaia. Mas, contudo, todavia, como eu falei, é que qualquer lugar do Brasil pode mandar para Calcaia. Então, pode ser que a Calcaia, mesmo com um potencial de 1 milhão e 800, consiga arrecadar para esse fundo 5 milhões, por exemplo. E aí, ela aplica na mesma coisa, faz a mesma aplicação. Mas como é que a gente provoca isso, Márcio? O fundo, a gente já sabe que está ok. Quando o fundo arrecadou, tem que ser publicado pelo próprio Conselho Municipal do Idoso de Calcaia. Tem que publicar. A arrecadação tem que ter trabalho de divulgação, de marketing. Se eles não divulgarem e não fizerem marketing disso, as empresas não vão saber, as pessoas físicas não vão saber, não vão poder contribuir. Entendeu? Entendi. E essa contribuição é feita lá no Imposto de Renda quando vai ser declarado, não é isso? Ou retificada, eu posso retificar. Como? Eu faço a transferência do dinheiro para a conta do Fundo Municipal do Idoso, que é a conta que pode ser incentivada, é uma conta que ela é criada, Banco do Brasil, e lá é emitido para mim um recibo e esse recibo eu comunico na minha declaração do Imposto de Renda a ser feita ou o que eu já fiz, eu devo imposto e aí eu vou retificar. Porque essas pessoas que contribuem, geralmente, com lei de incentivo do imposto são pessoas que pagam imposto. E esse valor que eu pago tem um percentual sobre ele que eu posso destinar para esses projetos sem gastar nada mais. Então, na verdade, aportar recursos através de lei de incentivo é eu pegar um dinheiro que eu ia mandar para a Receita Federal e volta para mim e eu mando para um projeto social. Uma parte desse dinheiro, não totalmente ele. É um percentual. Mas eu posso mandar mais do que esse percentual. Então, a lei, por exemplo, diz que é 6% pessoa física. Eu posso mandar 10%. Só que até 6%, integralmente, eu abato daquilo que eu ia mandar para a Receita Federal. Esses 4% que dá a diferença dos 10% que eu mandei, eu vou ter que pagar um imposto sobre ele. Mas é um imposto pequeno. Então, eu posso mandar só aquilo que a lei permite e aí é 100% abatido do que eu ia mandar para a Receita. Eu mando para o Fundo Municipal do Idoso ou eu posso mandar mais. O Instagram não está aceitando os colegas. Eu não sei o que está acontecendo. Coloquei a Juliane e não foi de eu colocar o Denilson aqui. Faz parte. Às vezes, a tecnologia dá essas coisas. É verdade. É verdade. É verdade. O Denilson foi, a Juliane não foi. E o Denilson foi, mas o Denilson está aí no meio do mato com a internet travando. Vou tirar ele. Juliane, manda de novo o convite. Vou tirar o Denilson de novo. Vou cancelar o teu, Juliane. Manda o convite de novo. Cancela o convite. Manda ele de novo, por favor. Então, olha só. Uma live com o título Captação de Recursos. É somente técnica ou precisa de política? A gente acabou de falar de várias coisas aqui que é somente... 100% técnica. É. 100% técnica. Não dá certo não, amigo. Você não está com internet boa para entrar aqui na live. Deixa eu colocar a Juliane ver se vai. E aí eu não consigo colocar a Juliane. Acho que é o Denilson. Denilson, retira teu convite? Eu não consigo retirar teu convite, Denilson. Retira ele? Ah, deve ser o convite dele que está travando os outros entrarem. É. E aí a Juliane não entra. Denilson, retira teu convite, amigo. Porque eu estou tentando aceitar o tal da Juliane e não vai. Estranho, né? Eu estou aceitando e não vai. Tá. Então é isso. Viu um exemplo simples aqui, Eugeniano, que vai ficar gravado por nossos amigos que vão nos assistir depois? E apenas uma das pautas, né, Márcio, do que eu havia comentado. Tem municípios aí que chega a ter oito, dez secretarias municipais, né? Então, quer dizer, nós temos estratégias, nós temos solução para cada pasta municipal. Não é isso, Márcio? Sim, sim. O Denilson não retirou o convite dele, a Juliane retirou o dela. Denilson, retira teu convite, amigo. Que a Juliane vai mandar o dela aqui. Que eu acho que é isso que está acontecendo. Ou então sai da live e volta de novo, Denilson. Fecha tudo aí. Eu não estou conseguindo aceitar a Juliane. Não está entrando. Então, ó, para a gente encerrar, seria uma live rápida, sabe, Eugeniano? A ideia que tem que ficar é essa. Existe muito na captação, mas muito mesmo. A captação é um universo muito grande. Então, tem muitas partes dela que você consegue buscar recursos apenas com técnica. Apenas tecnicamente sabendo elaborar um projeto, aprovar um projeto. E tem uma boa parte dela que eu consigo fazer isso com apoio político também. Está tudo bem. Existem as duas coisas. Não é isso? Sim, sim. Tranquilo. E assim, e aos que estão nos assistindo, e aos colegas de vocês, aos amigos, vocês puderem depois pegar, clicar nesse aviãozinho, e enviar para os colegas, a gente também disponibiliza a nossa assessoria tanto para a captação das câmaras municipais, como também para as instituições do terceiro setor. Você que tem uma associação comunitária, que tem essa dificuldade de captar recursos, não se preocupe, estamos aqui para te ajudar. Ou uma associação que quer sair daquele pires lá do prefeito, ficar naquela dependência, sabe, aquele toma lá da cá, você pode vir para o nosso grupo, nós vamos te dar assessoria, e nós podemos captar recursos para vocês. Vocês que são presidentes de instituto, de sindicatos, de outros, vários modelos de associações, não é isso, Márcio? A gente está aqui, a turma do Capta Brasil, a equipe do Capta Brasil para poder dar assessoria. Eu estou aqui no Ceará, junto com o Márcio, com o Jalsen, através do Instituto IATS, que a gente dá toda essa assessoria, seja para o município, para a Câmara Municipal e associações do terceiro setor. E aqui, acima da minha imagem, está o nosso Márcio Nery, o nosso presidente maior, que está sempre com o coração disponível para ensinar, para ajudar, um cara do bem, como a gente chama no Ceará, um alma branca, um cara muito bacana. Mas esse é o Capta Brasil, não é, Márcio? Isso, é o Capta Brasil. Nós estamos em 14 estados, são 16 integrantes, mas em breve estaremos nos 27 estados. Olha só, o Ismael colocou aqui, não precisa ser política, precisa ter vontade de fazer acontecer, de fato. Vocês conseguem imaginar, que estão nos assistindo ou vão nos assistir, o quanto que seria interessante você chegar para uma entidade pública, sabe, Eugeniano, e dizer assim, eu tenho um serviço a oferecer de consultoria, assessoria, você não vai me pagar nada fixo por mês, você só vai me pagar aquilo que eu demonstrar resultado, ou seja, no êxito ou na eficiência, eu só recebo se eu demonstrar resultados. Tu já imaginou um mundo desse, Eugeniano? Enorme, enorme, enorme. Já é muito mais forte isso acontecer com a prefeitura? Tu chegava para a prefeitura e dizia, ó, prefeitura, Câmara Municipal, sabia que a gente pode captar recursos? E o que a gente pode captar para vocês? A gente só recebe se captar, a gente só recebe se demonstrar eficiência esse êxito. Já pensou nisso? Pois é, pessoal, sabia que a gente já fez essa oferta para várias prefeituras e ninguém quer uma maioria recursos? Vai entender a cabeça do ser humano. Consultoria, assessoria, na captação de recursos públicos, geralmente é um valor fixo mensal, independente se tem resultado ou não. O que o Capta Brasil está oferecendo é além disso. O Capta Brasil lhe oferece um trabalho que é o seguinte, ou eu apresento resultados para ganhar alguma coisa, ou eu não ganho nada se eu não apresentar resultados. É isso, gente. E isso é novo no meio público, é novo. Acredite em mim, isso é muito novo. E, inclusive, está sendo trago pela 14.133, que é a nova lei de licitações. Ou seja, é tão novo, mas nós estamos no impacto com a cultura muito antiga. A cultura do meio, desse meio de captação de entes públicos, seja a Prefeitura, o Governo Estadual, Câmaras Municipais, ou etc., é uma cultura antiga, que é baseada naquele contrato com valor fixo. Ah, quanto é que eu vou te pagar? 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, um valor fixo. Independente se vai ter resultado ou não. Não é isso que a Capta Brasil oferece. A Capta Brasil não quer saber de valor fixo sem resultado ou não. A Capta Brasil quer receber pelo resultado apresentado. Se não, não tem nada a receber. Já imaginou isso, gente? Rapaz, isso é uma oportunidade para os nossos clientes. Isso é uma oportunidade para quem está do outro lado, seja município, Câmara Municipal ou Instituição do Terceiro Setor. Mas eles não conseguem entender, Márcio. Eu vejo dois motivos. Primeiro, eles ainda estão limitados com as captações das emendas individuais, quer queiram ou quer não, são um pouco mais rápidas. E, segundo, é a gestão, amigo. Quando a gente fala de gestão, é gestão. Um dos caras mais fortes que eu vejo de gestão nessa área pública foi o Juscelino Kubitschek que construiu Brasília em mil dias. Não lembro. Pouco mais de três anos. Então, assim, o cara foi de uma gestão de energia muito forte. Certo? Então, hoje, você fazer gestão requer energia, requer disciplina, requer modelagem de novos parâmetros, abrir a mente e buscar o que é novo. E, às vezes, as pessoas não querem, principalmente na área municipal. Porque, se nós passamos no Cabo da Brasil, nós estamos te propondo essa oportunidade e você não quer, então, fica difícil. Fica difícil a gente entender, né? É complicado. Mas é isso aí, é o trabalho nosso. É o que a gente tem de objetivo para 2023, né, Eugeniano? Já o terceiro setor, né, Marcio, já reage super bem. Nós somos abraçados pelas associações. Nós somos abraçados pelo terceiro setor. Por quê? Porque eles sentem na pele a dificuldade de uma captação de recursos. Eles sentem na pele como é difícil. Sabe, vão pleitear um projeto e retornam por causa de um documento de uma declaração que não colocou. eles perdem um ano de oportunidade, né? Então, quando a gente já chega no terceiro setor, nós somos abraçados. Como nós temos aí centenas de clientes a nível Brasil, Márcio, dando essa assessoria para o terceiro setor, né? Agora, a gente precisa avançar na área municipal. Por quê? Porque as pessoas lá naquele município, elas precisam de uma melhor qualidade de vida. tem captações que só são feitas pela prefeitura, né? Nem tudo é captado apenas pelo terceiro setor. O terceiro setor, ele não consegue, por exemplo, captar a obra de infraestrutura. Não consegue. Então, o terceiro setor, apesar de ser um braço forte de ofertar muita coisa à população, as entidades privadas sem fim lucrativos, mas elas não conseguem alcançar tudo, como, por exemplo, a parte de infraestrutura, que seria uma área interessante para nós atuarmos junto com a prefeitura ou a Câmara Municipal, ajudando eles a buscar esse tipo de recurso. e eu repito, no êxito. Olha, eu costumo dizer o seguinte, um cara, para chegar e dizer assim, o meu contrato é no êxito e eu só recebo se eu demonstrar êxito, acaba ter que ser muito mágico, meu amigo. Acaba ter que ser muito bom. Ele tem que ser no mínimo bom. No mínimo bom. Porque a maioria diz assim, a maioria diz, eu quero 2 mil, 3 mil por mês para te dar essa consultoria e não apresenta resultado nenhum, aquela mesmice de sempre. Não traz inovação. É, hoje a gente conversou com aquele município pela manhã, no início da manhã, que você apresentou a recuperação de, o resgate de recursos da saúde. Aí você viu como foi e finalizou? Quer dizer, o município quer as 4 propostas, irmão. Ele quer o diagnóstico. Ele ficou interessante pela, a recuperação de recursos na saúde. Ele que teve interesse na lei do esporte, da cultura. Então, quer dizer, quem que estava presente? Vamos lá, procurador do município, secretário de planejamento e o outro secretário de finanças, eu acho, ou foi o de saúde, né? Quer dizer, os caras entenderam, foi o quê? 1 hora e 40, quase 2 horas, não foi, Márcio, a reunião? Rapaz, os caras ficaram maravilhados. E assim, vocês estão nos assistindo. Não foi negócio de enchimento de linguiça, não, como a gente chama no Ceará, não. foi número. O Márcio Nero entrava aqui no portal, tá aqui, a sua situação é essa. Você entrava no portal federal, você deixou de ter isso. Rapaz, os caras ficaram zonzo, Márcio. Os caras ficaram zonzo. Olha que eu assino aí, ó. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Fechou então, né? Até o próximo encontro nosso. Até mais mesmo, não esquece de me marcar, não, não esquece de me marcar aí na hora de salvar, porque aí que é pra poder vir aqui. Com certeza. Valeu, obrigado, meu irmão. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos que participaram. Valeu. Tchau.